A cada dia que passa, o futebol brasileiro tem em seus times verdadeiras empresas que tem que dar lucro. E isso tem um lado muito ruim. É o que eu vou explicar nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper um pouco esse papo, principalmente porque eu tenho uma dica muito legal para quem é torcedor. Não apenas de futebol, mas torcedor do Iron Maiden. Foram lançadas recentemente mais camisas de futebol do Iron Maiden, oficiais. Oficiais. Seis novos modelos. Olha só, um mais legal que o outro. Olha aqui, olha que bacana. Olha só, esse aqui. Tenho mais um para mostrar para vocês. Olha que legal. Bem legais, né? Pois é, para você adquirir essas lindas camisas, é muito fácil. Basta você clicar aqui no link abaixo ou no QR Code, preencher o nosso cupom com REGISTADEUINDICA. Tudo junto, tudo em minúsculas. E você vai adquirir essas camisas e vai ganhar como brinde exclusivo aqui do nosso canal um par de meias do Iron Maiden. Oficiais. Então não esqueça, clica aqui no link abaixo ou no QR Code, preenche o cupom com REGISTADEUINDICA, tudo junto, tudo em minúsculas, e você vai ter na sua coleção belas camisas do Iron Maiden e mais esse par de meias exclusivo aqui, tá bom? Não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, eu não tenho a menor dúvida de que o futebol brasileiro está morrendo. Antes de eu começar com esse assunto, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos bem bacanas. Eu não tenho dúvida disso. Quando eu li a notícia recentemente de que o Flamengo conseguiu sustar na justiça o pagamento de uma espécie de pensão para os familiares daqueles garotos que morreram queimados naquele incêndio horroroso que aconteceu dentro do clube. E isso me fez refletir o quanto o futebol está morrendo e eu vou falar uma coisa pra você, olha, pode me cobrar, sabe? Assim como aconteceu no passado com a seleção da Hungria nos anos 50, quem é bem mais velho do que eu sabe do que eu estou falando. O futebol da Hungria morreu. Você já vai entender daqui a pouquinho por que eu estou citando a seleção da Hungria dos anos 50 e por que isso tem a ver com o futebol brasileiro agora. Então, pra mim, o futebol brasileiro está morrendo. E está morrendo rapidamente. Tal qual, assim, um paciente acometido por um câncer devastador. A agonia é imensa, mas o próprio paciente, no caso do futebol, ele se recusa a acreditar de que o seu fim está próximo. O que embasa essa minha opinião, que é um desabafo de um simples torcedor, como eu, né? é uma série de pequenos fatores e detalhes que vão, assim, muito além do que foi aquele, por exemplo, aquele vexame que a seleção brasileira deu contra a Alemanha naquele 7x1, né? Foi um negócio sensacional. E aquela derrota, de uma certa forma, começou a expor, assim, as vísceras desse tumor altamente maligno que eu estou falando. Que é... Que ele é... E esse tumor, ele é formado por inúmeras camadas que contaminam o futebol aqui no Brasil há décadas. Para quem acompanha o futebol desde moleque no final dos anos 60, como é o meu caso, a situação atual é muito mais do que deprimente. Em todos os níveis do futebol brasileiro, os dirigentes formam uma camada de gente gananciosa, de honestidade abaixo de qualquer classificação, tá? E eles atuam, cara, como verdadeiros gangsters. Exatamente. E, pior, em proveito próprio. Só negam impostos, fazem caixa dois de maneira escancarada, negociam jogadores promissores apenas para faturar uma boa grana, demitem técnicos depois de alguns resultados negativos, sem pensar em qualquer tipo de estabilidade para você conseguir um bom futebol para os seus respectivos times. Como é possível você ter um futebol decente, cara, se quem comanda essas equipes, cara, está pensando mais nas suas próprias contas bancárias do que no clube que ele está dirigindo. hoje os dirigentes de qualquer clube eles pensam apenas em dinheiro e, consequentemente, em poder. Antigamente, existiam pessoas nos altos escalões dos times que realmente se importavam com o clube, que eram realmente torcedores, dirigentes e também a imprensa, né? Nunca deixam de enfatizar hoje o quanto um time deixa de ganhar em termos financeiros com uma desclassificação. Hoje em dia o que dói é o dinheiro que o clube vai perder com a desclassificação. É um negócio absurdo, cara. Só a vida do torcedor ela é afetada realmente pelo desempenho dos clubes, né? Que o torcedor se desespera, tem torcedor, por exemplo, que encara o clube com um prolongamento da sua vida. Então, só o torcedor sofre com isso. E, aliás, nesses tempos que a gente vive em que não tem torcida nos estádios, você percebe que exatamente é o torcedor que realmente faz a diferença entre esses dois mundos, o mundo esportivo e o mundo ganancioso do corporativismo. Tem outro exemplo típico dessa ganância, além dessa atitude horrorosa da diretoria do Flamengo em relação aos familiares dos garotos. Não tem cabimento você obrigar os jogadores a entrar em campo e disputar campeonatos. Não tem cabimento. Olha o que está... Olha a quantidade de jogadores infectados que a gente tem hoje. Todos os times têm problemas com isso. E o que é pior, cara, esses clubes disputam o campeonato como se não estivesse acontecendo nada. O problema é que não tem torcida, né? E vou falar uma coisa para vocês. Para a grande maioria dos jogadores não ter torcida nos estádios é um grande alívio. Porque não tem aquela cobrança durante o jogo. Tá? É a verdade. Ninguém vai admitir isso, mas é verdade. Esse papo de ah, o jogador da entrevista está dizendo é a torcida faz muita falta. Faz nada, cara. E são exatamente esses jogadores, caras, que expõem as suas vidas e dos seus familiares pelo perigo do contágio unicamente para que os clubes continuem a ganhar dinheiro com as transmissões. O pensamento egoísta que existe hoje no futebol é tipicamente empresarial. Outra coisa, os nossos técnicos vamos falar a verdade estão completamente ultrapassados em termos de formação tática presos a valores e conceitos que já são totalmente decorados pelos adversários salvo raríssimas exceções os técnicos hoje estão mais preocupados que seus times não tomem gols do que em marcar e ganhar o jogo. Eles são incapazes de formular diferentes formações para que o esquema de jogo seja alterado durante uma partida. São os professores os técnicos que fazem alterações faltando dois minutos para acabar o jogo. A grande maioria salvo raríssimas exceções os técnicos de futebol hoje no Brasil eles são especialistas apenas da arte de mexer para continuar a mesma coisa. Jogadores também pensam que são celebridades e não atletas. Todo mundo fica preocupado com visual entrando em campo com os cortes de cabelo simplesmente ridículos as chuteiras coloridas mas esses jogadores são incapazes de dar um passe correto para um companheiro que está a um dois metros de distância. Você pode pegar qualquer partida do Campeonato Brasileiro hoje qualquer uma e conta o número de passes errados numa única partida. É um negócio absurdo a bola nunca foi tão maltratada quanto nos dias de hoje. Ó vamos combinar salvo também raríssimas exceções o que a gente vê hoje no futebol brasileiro são verdadeiras peladas sabe os jogos de araque com o som mandraque das torcidas nos alto-falantes com o rosto de papelão nas cadeiras cativas é um negócio simplesmente ridículo e com toda essa situação os clubes conduzidos como como empresas né que acabaram gourmetizando o futebol de uma tal maneira o que que acontece cara qualquer resquício mágico de espontaneidade é foi escondido para trás os tapumes jogadores e as equipes cara elas querem ganhar um título não pela satisfação da vitória mas para valorizar as vendas que vão certamente acontecer quando um time ganha um campeonato né a comemoração por vitória ou por título né virou filminho é filminho de vestiário você entendeu os assessores de imprensa todo mundo ali né filma aquela alegria né de plástico e é que é perfeita para você soltar nas redes sociais cara e para você ficar enganando o torcedor bobalhão pode ver cara que quando acaba um campeonato não importa se o time foi campeão ou vice ou terceiro ou lanterna os times são desmanchados e isso acabou se tornando algo tão comum tão corriqueiro quanto você ir numa feira e comer pastel meu amigo e minha amiga se você acompanhou a carreira do André Matos você não pode deixar de ler a biografia dele que foi recentemente lançada é uma obra muito caprichada tem um acabamento muito legal e principalmente tem informações preciosas a respeito da vida e da obra do saudoso vocalista claro que aqui você tem privilégios clicando no link abaixo ou no QR Code você pode adquirir esse livro com exclusivíssimos 20% de desconto você não vai encontrar isso em lugar nenhum da internet onde quer que seja basta que você clique no link abaixo ou no nosso QR Code e você não vai nem precisar preencher o cupom de desconto você automaticamente ao finalizar a compra terá 20% de desconto nesse livro que é essencial para todo fã do André Matos não perca essa oportunidade e o jogador de futebol meu amigo aqui no Brasil ele faz direitinho a sua parte nesse imenso negócio ele não fala nada que não tenha sido exaustivamente ensaiado junto com o seu próprio empresário e com o assessor de imprensa do clube ele só abre a boca para dizer uns troços estapafúrdios que raramente tem a ver com a pergunta que também normalmente é muito cretina grande parte de toda essa situação sabe de quem é da TV Globo é que sempre pagou fortunas absurdas pelos direitos de transmissão e que sempre exigiu que as suas determinações fossem aceitas sem qualquer tipo de discussão então tinha jogo às 10 da noite durante a semana aconteciam alterações nos calendários nos sistemas de disputas de pontos um monte de bravatas descasos com os times de pequena influência a única preocupação da Globo era com a audiência você pode apostar quanto você quiser que se o número de televisores ligados na transmissão cair a patamares pífios que é exatamente o que está acontecendo nos dias atuais o futebol vai sumir da TV aberta pode apostar depois não diga que eu não avisei e o futebol brasileiro também até antes de todo esse problema de saúde que a gente tem nos dias atuais do mundo ele também tinha um outro problema muito sério os estádios eram dominados pelas torcidas organizadas e pelo comportamento deles dava pra cravar que eles se transformaram num tipo de agremiação formado em grande parte por gente com uma forte tendência à bandidagem sabe verdadeiros marginais que tratam os torcedores comuns como otários e os torcedores das torcidas contrárias dos adversários como se fossem inimigos que devem morrer o tempo inteiro debaixo de paulada não foi a toa que uma imensa parcela de famílias deixaram de frequentar os estádios por causa desses problemas pensa bem quem você que tem a família meu amigo você se arriscaria a levar os seus filhos a esse tipo de ambiente de torcida organizada cara que tem como grito de guerra a exaltação de vamos matar todo mundo cara eu lembro de um episódio cara que era um negócio uma das coisas mais horrorosas que eu já vi no futebol brasileiro cara que era a torcida do Grêmio gritando o Fernandão morreu num grenal vocês lembram disso cara um negócio inacreditável e foi justamente toda essa essa realidade cara que levou o que a jogos com torcida única o que também é um outro absurdo e aí você junta todo esse quadro que eu estou comentando aqui com vocês cara e tudo isso faz com aquela aquela soberba né que a gente sempre exibiu em relação ao nosso futebol que a nossa seleção é a melhor do mundo blá 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 tudo isso escorra pelo ralo da mediocridade aí você deve estar se perguntando mas o que tudo isso tem a ver com a seleção da Hungria da década de 50 que você falou no começo do vídeo vou explicar pergunta pro seu avô nos anos 50 cara a seleção da Hungria era imbatível sabe não perdia pra ninguém toda a seleção que jogava contra a Hungria já entrava em campo apavorada né e o futebol deles cara que era sensacional parecia que era eterno na década seguinte isso já fazia parte do passado e hoje eu te pergunto cara cadê a seleção da Hungria qual a relevância do futebol húngaro entendeu a analogia é a mesma coisa que vai acontecer e já está acontecendo com a seleção brasileira hoje o moleque ele começa torcendo pelo Barcelona pelo Real Madrid ou pelo time da vez time do exterior ninguém mais quer saber de torcer pra seleção brasileira cara só a gente que não gosta de futebol entendeu porque que o futebol do Brasil está morrendo está morrendo porque os clubes hoje só pensam né suas diretorias só pensam no lucro na revenda de seus jogadores que são valorizados com as conquistas o futebol do Brasil está morrendo depois não diga que eu não avisei pois bem meu amigo minha amiga essa foi a minha opinião a respeito do que está acontecendo no futebol brasileiro nos dias atuais não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal visitar a nossa loja que tem uns produtos bem bacanas eu volto muito em breve com mais um assunto interessante para conversar com vocês beleza então um abraço e saúde para você para sua família e para os seus amigos é Legenda Adriana Zanotto